É hora de Supreme Veículo, já vai entrando no vídeo, já vai vindo pra cá, porque hoje o dono, este é o cara, que vai fazer muitas ofertas pra você que tá assistindo o programa. Tem condição especial pra Serquilio, Boituba, Cesario, Lange, Tatuí, Tapetininga e Porto Feliz. Falei? Com certeza. Condição especial pra autônomo, aqui o crédito é rápido. Aprovado na hora. É imediato. Sem comprovação de renda. É, como? Sem comprovação de renda. E imediato. Imediatriz. Não perde tempo não, porque o Supreme Veículos está no ar pra você com muitas ofertas interessantes. Vou falar o preço e vou fazer pechicha, certo? Vamos lá. Vamos brincar então de carro, olha só. Dá uma olhadinha então neste Fiesta Sedan 1.6 ano 2006. Ele é flex, entrada pequenininha de R$ 4.900. Posso abaixar por minha conta? R$ 4,5 na entrada, vai. E as mensagens de quanto? Pode fazer, R$ 4,99. É, R$ 4,99, melhor aí, Marcela. Melhor, melhor. Tira uma ideia, tira uma ideia. Pode vir negociar com o Cláudio neste Fox ano 2008 1.6. Ele é completo. Entrada pequenininha e mensagem de quanto, Cláudio? Isso está barato já, né? Quanto? R$ 629, está barato. Vamos fazer R$ 5,99. É R$ 5,99. É só pelo PC Auto que você compra carro barato. Tem Zafira para você e para a família ano 2007, completa 7 lugares. Ela é flex. Entrada e mensagem de quanto? R$ 5,99. R$ 5,99. R$ 5,99. É muito barato. Não, não. Aqui está R$ 5,59. Você vai ter que cumprir a oferta. Então aqui é R$ 559. É isso aí, pessoal. Agora dá uma olhadinha. Então, neste 1 no ano 2010. Ele é Fire, ele é flex, ele é o único dono. Neste carro você compra com uma pequena entrada e mensagem de quanto? Esse é R$ 479, mesmo. Não dá para melhorar. É o seguinte, pode dar o pulinho na Avenida Ipanema. Número? 1-6-5-9. Telefone pessoal, te liga agora. 30-35-11-00. Se liga agora, ainda tem um chorinho? Tenho. É, então pode ligar. Não perde tempo não, porque é Supreme Veículos superando obstáculos. Você realiza o carro de alunos. Acesse o site, supremeveículos.com.br. Tem mais essa aí, tu perde tempo?